Esta ideia de que as eleições presidenciais correram muito bem, que é aquilo que aparentemente nos dizem, não corresponde de facto à realidade. A verdade é que houve uma abstenção de 60% e houve muitas pessoas que quereriam ter votado e que não votaram por inúmeras razões. Não me parece a mim que a democracia fique em risco pelo facto de se ajustar o calendário das eleições àquilo que é uma situação de emergência que nós vivemos. E aquilo que diria é o seguinte, o Governo diz que na melhor das hipóteses nós teremos 70% da população, dois terços da população vacinada lá para o fim de verão. O fim de verão é 21 de setembro. E portanto até lá nós sabemos que vamos viver, se isso for verdade, e esperemos que sim, e eu quero acreditar que sim, teremos até lá um conjunto de restrições muito intensas. Depois, como o Salvador Malheira disse e bem, as eleições presidenciais e as eleições autárquicas são muito diferentes. Não são tanto diferentes no meu caso, que sou Presidente da Câmara do Porto, onde a comunicação social normalmente organiza debates, acompanha a campanha, acompanha as ideias, e portanto nós temos uma possibilidade de debater muito mais semelhante àquilo que foi a campanha eleitoral para as presidenciais. Mas na realidade, em territórios de baixa densidade, em municípios mais pequenos, em freguesias e tudo mais, a campanha eleitoral das autárquicas é uma festa da democracia, em que as pessoas vão ao café, vão à loja, vão à porta de cada um, vão falar, ou seja, as pessoas apresentam-se ao seu eleitor, não através da comunicação social, mas através de gestos individuais, que me parece que neste momento estão em risco. Nós temos que confiar em alguma coisa, e portanto, se de facto o Governo diz que já numa perspectiva prudente, que a vacinação estará terminada no fim de verão e que o sábado e o verão acaba dia 20 ou dia 21 de setembro, depende dos anos, perceberemos que a partir daí podemos olhar com razoável certeza que nessa altura teremos dois terços da população vacinada. Eu acho que se poderia prever esta situação, não decidir já se há adiamento ou não, acho que era importante que decorresse neste ano, que fosse em 2021, acho que não deve escorregar, mas acho que os partidos devem ter relativamente a esta matéria um olhar e ver, ou seja, navegar um pouco à vista, mas prever já a possibilidade de adiar as eleições, caso em setembro, e no mês anterior, que é o mês que se preparam as eleições, não haver condições objetivas.